Vamos ver aqui os números da Companhia Brasileira de Alumínio, referentes a 31 de 3 de 2024. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita recuou 11,6% de R$ 1.915.000 para R$ 1.693.000, redução de R$ 221.953, lucro bruto subiu 30,8%, lucro operacional subiu 18,6%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 99,3% e passou de um lucro aqui, um T23.67.000, para um prejuízo aqui, um T24, de menos R$ 56.400, variação de menos R$ 123.440. A margem bruta subiu 1,5 pontos percentuais de 3,13% para 4,63%. Margem bruta bem pequenininha aqui, com custos bem elevados, apesar da melhora aqui, queda de receita com lucro bruto maior, houve uma melhora aqui, porém a queda de receita aí não beneficia muito também, né? E a margem aqui é bem espremidinha, margem bruta. Margem operacional subiu 2,18pp e a margem líquida passou de 3,5% para menos 3,33%, variação de menos 6,83 pontos percentuais. Então aqui vamos ver detalhes na DRE resumida, mas aqui já observamos aí uma melhora na questão dos custos, já que houve aqui uma receita menor, porém com maior resultado aqui, lucro bruto, a parte operacional também melhorou, porém fechou com prejuízo aqui, né? Vamos ver lá as despesas financeiras. Aqui do 4T23 para um T24, a receita caiu 11% de 1,903.000 para 1,693.000, uma queda de 209.657. Lucro bruto subiu 60,4% e aqui temos melhoras, né? Do 4T23 para um T24, apesar da receita menor aqui, observamos que tivemos um prejuízo aqui operacional no 4T23 e aqui tivemos um lucro operacional no T24, 145.212, variação de 923.103. O resultado antes dos tributos sobre o lucro também aqui, apesar de bem pequenininho no T24, foi positivo, saindo de um prejuízo de menos 781.865. E o prejuízo aqui no 4T23 de menos 624.628, reduziu para menos 56.400. Uma queda no prejuízo de 91% ou 568.228, apesar da queda na receita aqui, tivemos uma parte operacional mais interessante aqui, hein? E um prejuízo bem menor. A margem bruta subiu 2,06 pontos percentuais de 2,57% para 4,63%. Margem operacional, saldo negativo aqui para positivo, 8,57%. E a margem líquida melhorou aqui, passou de menos 32,81% para menos 3,33%. Então, novamente aí, apesar da queda da receita, estamos vendo o progresso operacional. Vamos ver a DRE e resumir daqui. Do um T23 para um T24, a receita caiu 11,6% e os custos caíram 13%. De menos 1.855.000 para menos 1.615.000. Redução nos custos é 240.440. Ela fica andando bolso da empresa, né? Redução de custos. Com isso, o lucro bruto subiu 30,8%. Adicionando despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, outras receitas operacionais, saldo positivo, subiram 6,8% de 62.444 para 66.710. Um ganho de 4.266. Fechou o lucro operacional de 18,6%, maior de 122.459 para 145.212. Aumento aí de 22.753, ou crescimento aí. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram bastante, hein? Do 1T23 para 1T24. A parte operacional aqui até aqui foi melhor, foi um pouco mais interessante. Custos elevadíssimos aqui, hein? Olho nas margens lá. Margem bruta, observando aqui, novamente, margem bruta bem espremidinha, hein? Muitos custos aí. Então, com um resultado financeiro líquido aí, despesas financeiras mais elevadas, Fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 121.966 no 1T23 para 811.000 aqui no 1T24. Uma variação de menos 121.154, hein? Olha aqui nas despesas financeiras elevadíssimas. Parte operacional aí sofrendo bastante, né? Com os custos, apesar da melhora aí, né? A queda na receita aqui não pode ser ignorada e a margem bruta aí é bem baixinha, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com lucro de 89.302 para um prejuízo de menos 29.542. E atribuído aos sócios de 67.000 para um prejuízo de menos 56.400. Conforme nós observamos aí, apesar da base anual aqui ter fechado com as variações aqui bem mais negativas, saímos aqui da base trimestral de números mais complicados para números menos complicados, apesar da queda na receita, que é um ponto aí bem crítico, né? Que era de receita, apesar da melhora operacional, que era de receita e é sempre um fator bastante crítico, ainda mais quando já não está muito bom, né? Vamos ver aqui então alguns indicadores. Prejuízo por ação no 1T24, 9 centavos aqui negativo, prejuízo. Receita últimos 12 meses, receita excelente, 7 bi, 126 mi, porém aí custos bem elevados, né? E o lucro aqui no caso prejuízo, últimos 12 meses, menos 1 bi, 0,31 mi e uma margem negativa aqui, menos 14,5%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 1,58 reais negativo, prejuízo, valor da ação utilizado para os cálculos, 5,22 reais e um PL negativo em função dos prejuízos. PSR aqui, PSR bom, 0,48, porém sempre usar o PSR aí em conjunto com outros indicadores, né? E olho nas margens também, margem líquida aí, porque às vezes a empresa possui uma receita excelente, porém, observando aí a margem histórica, né? Isso aí influencia bastante, então sempre olho também nas margens. PVP, 0,78, valor patrimonial por ação, 6,65 reais, ou seja, a ação está com desconto de 21%. 1,5%, estamos pagando 5,22 reais por uma ação que vale 6,65 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 0,78, abaixo de 1, indica desconto. Então sempre olhe aí, por que está com desconto, né? Observando as questões operacionais aí, custos elevadíssimos, margens, prejuízos, então olho nos detalhes aí também, né? A empresa é excelente, porém, olho nos números e nos detalhes. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 23,8%, em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses, com o patrimônio líquido de 4,331.000. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação negativa de menos 126.727. Capital social realizado, 4T23 para um T24, variação de 20.871. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 3,398.000, com dividendos 0% aqui, últimos 12 meses. A alavancagem, observando uma dívida líquida de 3,091.000, com um patrimônio líquido de 4,331.000, está em 71,4%. Então, olha aqui, estes números e no resultado financeiro líquido aqui, que foi bem negativo, hein? No T24, menos 144.400. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,03, com base na cotação R$ 5,22, um ganho de R$ 0,19, ou 3,8% a mais. Um ano antes valiam R$ 5,31, uma queda de R$ 0,09, ou menos 1,7%. E começaram em 2023, caíram bastante, hein? Valendo R$ 10,89, e fecharam o ano valendo R$ 5,10. Uma queda de R$ 5,79, ou menos 53,2%. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui finalzinho de 2023, e começou em queda aqui, né? Basicamente aí bem perto de onde está agora, e até que ela conseguiu aí superar o Ibovespa, né? Ibovespa aqui no comecinho de 2024, ainda não voltou lá para os 132.000 pontos, porém, a CBA conseguiu aí se superar após passar um tempo aqui na baixa, né? Quedas bem expressivas aqui, porém conseguiu aí recuperar de boa parte, vamos ver se vai sustentar, né? Com a melhora aí, que nós observamos do 4T23 para o T24, apesar dessa observação aqui na queda na receita, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$ 1.915.000 para R$ 1.665.000, queda de 13,1%. E o lucro de R$ 67.000, para um prejuízo de menos R$ 60.679.000. Aqui no 3T23, a receita passou para R$ 1.863.000, um ganho de 11,9% e o prejuízo aumentou bastante, hein? R$ 377% aí de aumento no prejuízo para R$ 289.369. E aqui no 4T23, a receita subiu 2,1% para R$ 1.903.000, e o prejuízo aumentou de novo aí, 116% para R$ 624.628.000. E aí já observamos aqui, do 4T23 para o T24, apesar aí da queda na receita, que precisa ser monitorada, tivemos uma melhora bem expressiva aí no prejuízo, hein? Que reduziu bastante, menos 91% aí. No prejuízo, olha aqui então, na curva da receita, independente aqui do lucro, né? Sempre olho na receita. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.